Vem Espírito Santo 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 Preciso de Ti Mesmo sendo falho Vem me ajudar Com Tua voz suave A me consolar Com Tua presença Eu sou forte em Ti A Tua presença É tudo pra mim Entrego minha vida Meu coração A partir de hoje Tome a direção Sou Tua casa Tua morada Meu coração É o Teu lugar Se estás presente A casa sente A luz volta a brilhar E se eu errei Tentando acertar Sou Tua casa Muda tudo de lugar Muda tudo de lugar Vem Espírito Santo Vem Jesus